No tag de volta e rapaziada vamos falar sobre um novo projeto do estádio olímpico que apareceu essa semana. No dia de hoje foi apresentado um novo projeto e a gente tem algumas informações aí pra falar pra vocês. E rapaziada também quero dar um super recado aí da Betano, isso mesmo, nosso patrocinador aqui do canal e também patrocinador da Copa do Brasil, da Libertadora são do Brasileirão e diversos outros campeonatos, né? É Copa do Brasil Betano, é Brasileirão Betano, então vai na Confiável, vai na Betano, te cadastra, coloca o cupom que tá aqui embaixo no tag, colocando aí no seu primeiro depósito de 50 reais, de no mínimo 50 reais, tu pode ganhar um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Beleza rapaziada? Vai lá então, tem diversos esportes, tem os jogos agora da FIFA também, os amistosos, tudo, que vai acontecer. Qualquer jogo que tu achar que pode ter lá, tem. Tu vai lá e tu vai encontrar pra tu fazer aí o teu joguinho maroto. Fechou rapaziada? Então, cola lá na Betano, link no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela. Fechou? Rapaziada, vamos lá então falar sobre esse projeto que foi divulgado pelo Correio do Povo, que é o projeto, deixa eu lembrar do nome aqui, a Arena é Nossa e o Olímpico também. Esse é o novo projeto. O projeto chamado Arena é Nossa e o Olímpico também propõe transformar o Olímpico em um espaço que combine áreas comerciais e residenciais, sem perder a essência do velho casarão. A ideia é manter setores que lembram o passado glorioso do estádio, mostrando que templos do futebol são mais que apenas prédios. São parte da história de uma cidade e de um povo. No entanto, o caminho para a realização desse sonho é cheio de desafios. Questões legais, complexas envolvendo o Grêmio, a OAS e os financiadores da Arena, que dificultam então a transferência da propriedade do Olímpico. Além disso, a falta de interesse da OAS em resolver a situação coloque em risco o futuro do estádio. Essa é a informação desse projeto. Foi desenvolvido por essa iniciativa pelo arquiteto José Barros Telima e Remy Acordi, que envolve mais pessoas nesse projeto, mas os cabeças são eles. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui as imagens desse projeto. E temos aí umas imagens aqui, já localizei. Temos as imagens divulgadas aí pelo Correio do Povo desse projeto do Olímpico. E não, rapaziada, não é um projeto para o Grêmio jogar no Olímpico. Não, não entendam errado. É um projeto para que o Olímpico não seja apenas prédios, mas que conserve ali o espaço do estádio, que tenham prédios em volta, que tenham áreas comerciais e tudo mais. Aqui então, a imagem aqui do projeto que eles colocaram, fizeram, foi apresentado nessa semana, um projeto para transformar o Olímpico em uma área comercial e residencial. Então, está aqui algumas fotos do projeto. Imagina, cara, morar em volta do Olímpico ali. Nossa, cara, que coisa louca, né? Coisa linda que ia ser. O projeto é um sonho de perpetuar a memória do Olímpico, estádio onde o Grêmio viveu as suas maiores glórias. O Olímpico deixou de ser utilizado pelo Grêmio em 2012, quando o Grêmio, então, inaugurou a Arena. Beleza, rapaziada? Ó, viabilização. Viabilizar o projeto são outros 500. Tratando-se sobre a Arena, o Fábio Koff escreveu no livro Fábio Koff e Memórias sobre os muitos envolvidos. Grêmio, OAS, Santander, Banco do Brasil e Banrisul, que são os repassadores. Bradesco, que deu uma carta fiança para honrar os pagamentos da OAS. PNDS, que repassou o dinheiro desse empréstimo. A Caixa Econômica, que no passado pagou 300 milhões de reais à OAS para entrar em todo o projeto. A Caixa comprara 80% das ações da Caragones, que pertencia à OAS em 2009. Entrelaçados. Arena e Olímpico estão entrelaçados. Não aconteceu a chamada troca de chaves entre o Olímpico e a Arena, entre o Grêmio e a OAS, digamos assim. Fábio Koff não aceitou a troca enquanto a Arena não estivesse desonerada. A superfície da Arena foi dada como garantia pela construtora para a obtenção do financiamento. Mas ficou, então, alienada. O terreno do Olímpico é do Grêmio, mas advogados garantem que assim que a OAS desonerar, a Arena fica de dona do Olímpico e qualquer área para ela. Então, a OAS para construir. Então, esse projeto é um projeto que, beleza, é tudo lindo, tudo bonito no papel, mas se a OAS não tiver de fato interessado em fazer isso, nada feito porque a OAS vai ser a detentora aí do Estádio Olímpico. E de quem conhece o assunto? O verdadeiro motivo da recusa da troca de chaves foi que o contrato estipulava a transmissão do domínio da propriedade do imóvel da Arena e da superfície livre e desembaraçadas de ônus e estavam gravadas de alienação fiduciária em favor dos financiadores. A questão do entorno ainda não estava em pauta. A questão do entorno surgiu porque o Ministério Público do Rio do Sul impugnou, eu acho que é isso, né? MPRS, agora até fiquei na dúvida. É isso aí, Ministério Público do Rio do Sul. Estou bem, hein? Estou legal. O Ministério Público do Rio do Sul impugnou a assunção pelo município de Porto Alegre a obrigação das obras desobrigando o empreendedor. Vamos reunir todos os interessados é outro problema. O AES hoje, meta, não tem nenhum interesse em resolver a questão. Há quem aposte até que o Grêmio terá problemas e receber a gestão da Arena é em 2032. E se receber, o estádio poderá estar sucateado, no caso, o Olímpico, né? Então, por isso que é uma coisa bem difícil. Então, as próximas gestões aí do Grêmio vão ter que negociar muito bem, ver o que vai ser feito, se vai ser feito um novo contrato, se eles vão negociar para fazer algo no Olímpico, se o Grêmio vai querer pagar o quanto antes e querer negociar o Olímpico, não sei. Mas o que acontece é que hoje seria inviável. Mas o projeto existe. E é um projeto que, pela parte do Grêmio, sim, é muito interessante. É porque, pô, ter ainda conservado ali o Olímpico, tendo prédios, sendo comerciais, ter utilizado para festas, né, comemorações do Grêmio, seria surreal. Inclusive, esse ano vai ter, né? Esse ano... O aniversário do Grêmio será no Olímpico. Exatamente isso. Deixa eu até dar uma olhada aqui, se eu acho a informação no site do Grêmio. Aniversário do Grêmio, porque foi divulgado esses dias. Ó, aqui, ó. Tô falando, tô falando, aqui, ó. Tá aqui sobre o aniversário do Grêmio, ó. Todas as informações no site do Mortal, tá? Se você comentar um pouquinho aí. Aqui o calendário, ó. Calendário. Dia 31 do 8, hasteamento da bandeira no Estádio Olímpico. Nem vi isso acontecer, cara. Já foi, já aconteceu. De volta para casa. Grêmio Atlético Mineiro. Foi na arena, né? 12 de setembro. Sessão solene do Conselho Deliberativo. 13 do 9, ó. Teremos o lançamento da camisa 3. 14 do 9, reinauguração da Grêmio Mania Mega Store. 15 do 9, hasteamento da bandeira na esplanada da arena. Missa em celebração ao aniversário. Dia 19 do 9, jantar de aniversário. Dia 22 do 9, apresentação do mascote Flecha Negra. Olha que coisa interessante que vai ser esse mês do Grêmio, hein? Dia 26 do 9, oitogésimo nono jantar Farroupilha. 28 e 29 do 9, Grêmio Cup. Não sei o que é esse Grêmio Cup. 28 do 9 é o dia de Grêmio. Dia da festa para a torcida lá no Olímpico. Dia 30 do 9, arreamento da bandeira no Estádio Olímpico. Legal demais, mano. Legal demais. Vai ser bastante evento aí esse mês. Até dá uma olhada se você for esse Grêmio Cup, cara. Fiquei sabendo desse Grêmio Cup não, hein? Isso aqui para mim é novo. Grêmio Cup? Cup? Cara, não vi nada sobre isso, não. Grêmio Cup? Fim. Ah, o torcedor tem outro marcado no Velho Casarão. Pá, pá, pá. Ainda não... Acho que ainda não... Ó, evento de grande sucesso do ano passado. Pá, pá, pá. Seria o dia inesquecível. Ah, antes da bola rolar para a Botafogo e Grêmio pelo Brasileirão. Tá, 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 tá. É só não falar o que vai ter nessa festa. Mas, enfim, o que é o Grêmio Cup? Vamos ver. Grêmio Cup. Grêmio Cup. Cara, não... Não divulgaram ainda muito o que vai ser esse Grêmio Cup. Mas, enfim, está aí a informação, tá, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bastante informação aí. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam sobre tudo isso que eu falei aqui no vídeo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui.